Olá pessoal, hoje no programa Bela Tarde, aqui no Momento Saúde, eu quero falar do HPV. Vocês já devem ter ouvido falar do HPV como causador de doença do colo do útero, inclusive é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, o que se chamava antes de DST, doença sexualmente transmissível. Mas o que talvez vocês não saibam é que esse mesmo HPV que dá no colo do útero e que dá nas partes genitais, ele pode dar na garganta também e muitas vezes ele aparece como uma lesão em cacho de uva. Parece um cachinho de uva, uma verruguinha na garganta que pode indicar o HPV. E é relatada a relação entre o HPV da garganta e o câncer de garganta. Se você observar uma verruguinha na sua garganta ou uma lesão parecida com um cachinho de uva, procure um médico que se for HPV é preciso retirar. Você gostou dessa dica? Trago muito mais em nosso canal do YouTube, Dr. Hélio Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono. Convido você a se inscrever.